Hoje eu acordei feliz da vida Uma canção tão linda me lembrou você Me falou de coisas do passado Recordações tão bonita de nós dois Me lembro ainda do nosso primeiro encontro Fiquei nervoso quando peguei sua mão Você dizia bem baixinho eu te amo Foi o bastante pra ganhar meu coração Tudo era lindo em nossa volta A lua lá no céu brilhava pra nós dois Aquela praça era o nosso paraíso Naquela hora não existia depois Aos poucos íamos sentindo um amor E a emoção dominava nossas mãos Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo é só teu meu coração Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo é só teu meu coração Hoje são lembranças nada mais Momentos que eu sei que não voltam nunca mais Hoje são lembranças nada mais Momentos que eu sei que não voltam jamais Hoje são lembranças nada mais Hoje são lembranças nada mais Hoje são lembranças nada mais Obrigado.